Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã dessa segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021, e a obra já está acelerada nessa manhã, com muita operação de montagem, de terraplanagem e de estamento de carcas. Vamos dar um rasante aqui próximo da árvore, entrando pela portaria 3. Mandar um abraço aí para o pessoal que trabalha aí na portaria 3. A gente acaba sempre encontrando com esse pessoal todos os dias aqui, durante as manhãs. Pessoal, a sirene tocou o apito também, então as operações de estamento da grua estão funcionando nesse período. Ela está girando a carga nesse momento, ela vai estar com a lança virada lá para o lado da cidade de Belo Horizonte, porque ela está deixando as peças bem ali, bem na base da torre, bem naquele cantinho fizeram aquele estoque. Para vocês terem ideia do tamanho da lança, a lança nesse momento está quase atingindo a rua, né? Está lá atrás, fazendo essa manobra, levando as peças lá para o outro lado. Aqui tem uma operação prestes a iniciar, que é a operação de estamento daqueles pilares que estão ali, das vigas que estão ali na traseira do caminhão. Então, vão trabalhar aí, provavelmente, preparando e vão descarregar todo esse caminhão e levar essas peças para aquele estoque que está ali bem no lado do guindaste, né? Essa operação aí que vem acontecendo na manhã dessa segunda-feira. A gente percebe que a haste ali já começou a se estender. Vamos aproximar um pouquinho mais da operação, para trazer um pouco dos detalhes desse estamento. Ela ainda não... como ela ainda não se conectou à peça, deve levar um tempinho. As peças estão presas ainda na carroceria. Eles devem levar um certo tempo ainda para montagem daquela... Para fixar a peça ali no moitão do guindaste, né? Vamos subindo por aqui para mostrar também a operação com a grua, né? A gente percebe que lá no pé da torre estão agora soltando o moitão. Ele está sendo... vai ser erguido. Eles estão soltando a peça lá naquele momento. E agora, a grua vai girar. Nós estamos aqui bem acima da operação. Estava bem longe, né? Estava aqui... olha a distância que eu estava aqui da grua. Vamos dar uma aproximada lá, né? Está bem longe aqui do local. Então ela vai deixando... vai montar provavelmente o estoque que ela vai trabalhar aí na data de hoje. Vai deixar ele bem no pé da torre ali para ganhar tempo. Quando as plataformas estiverem no local, vai ser só içar, entregar nas mãos dos montadores que estão por ali. E só aí voltar para pegar outra peça. Enquanto eles vão fixando uma das peças, ela vai içando a próxima, preparando o içamento da próxima. A gente já acompanhou várias vezes. Aqui está o nosso escudo do galo. Foi uma ação bacana aí da arena, que atendeu os pedidos da massa, né? Todo mundo vinha falando, tem que colocar uma bandeira, um escudo. Mas uma bandeira tinha impossibilidade técnica. O escudo ficou ótimo, né? Todo mundo gostou. Então estamos aí mostrando mais essa operação. Então, a máquina ainda está soltando os seus... A sua carga está logo ali abaixo. Minha bateria está chegando no final. Mas vamos tentar mostrar aqui o restante da operação. Está pitando aqui pra caramba. Então, pessoal, pra não ficar o ruído ali na cabeça de vocês, vou encerrando a narração por aqui e mostrar o restante da operação. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.